E aí, beleza? Beleza? Tô em São Paulo, meu filho, demais, mano. Aqui, mano. Até doido, né, mano? Ô, Fernandão! Esqueci o casaco aí, mano. Ei, meu parceiro. Leva a mala aí, viu? Juvenil. A base sempre leva a mala. Rapaz, eu não sei que árvore é essa, não. Mas é que o cara tem uma presa por ela. O cara botou folha a tranca pra ninguém levar, meu patrão. É, meu filho. Eu tô sem tranca, eu tô sem segurança. Eu tô sem segurança na natureza, eu... Tô sem segurança, meu filho. Tô quentinho, meu filho. Tô com fridência, olha. Não sei a questão, não, eu... E aí, mano, ficou feliz? Ter conhecido? Um intuzinho? Não, lógico, né? Hein? Não, lógico. Como foi a experiência? Ah, o cara é foda, né? Gente boa, irado. Vibe, mano. Você é baba-ovo, você. Ficou só babando ovo do cara lá. O cara mostrava as músicas. Ah, essa aqui eu vou lançar com o Jashibi, meu. Tu é doido, essa música é foda, meu. Tu é doido, essa música é foda, meu. Tu é doido, que nem ria. Não, porque é uma coisa... Não, que história é? Essa aí é humor, é? Não, cara... Tem que rir no show do cara, mano. Meu parceiro, aí o cara mostrava a música, a música é irada. Eu mostrei a minha música... Olha, essa aqui eu vou lançar com o Jogombo. Ela, tu é doido, o melhor forró que você tem na minha vida. Eu peraí, pobrecho, meu. Eu nem gostei do Jogombo, meu. Eu nem gostei do que falou. O cara nem gostei do Jogombo. Se ligue, meu. Se ligue, meu. Eu te coloquei no hype, meu. Ei, mano. Estou sem hype, eu? Estou sem hype? Estou sem hype, Edson. Eu quero refazer o meu pedido. É porque pediram um bórborão, um bórborão, só deixo o bórborão, uma coisinha. Eu queria cancelar esse bórborão, eu queria botar esse espaguete ao pombaduro. Pombaduro? Já vai isso aí, meu patrão. Desculpa, senhora. Ok. Ok, good morning. Imagina você estar do outro lado da linha com o rapaz falando desse jeito, macho. Dá não. Dá não. Isso é um primata, macho. Esse cara é um primata, né? Ei, mas tem um primata no tempo dos sabaquinhos, mano. Esse hotel aqui é de rico, viu? Como é que ele é aqui? Aí. City? Olha, disse. Macho, é o primeiro hotel que tem os tubos grandes, mano. Aqui o resto é aqueles bem pequenininhos, rei, aquele sabonete rei dentro de um plásticozinho. Acaba, lava o primeiro banho e o bicho prega em você. Nunca mais usa. Olha aí, ó. Aqui é no tubo grande, meu patrão. Até o top. Vai lá com o Elgato, pô. Ver se você te proporciona isso. Proporciona. A gente tem o Alex, meu irmão. Vai, valeu. O Elgato? É. Tem o quê, mano? O Elgato tava me ensinando a ganhar dinheiro. Tu me ensinou a cuspir e ainda tá reclamando. Tu me ensinou a cuspir direto. Mas não ensinei a cuspir nas coisas dos outros, não, viu, irmão? Ensinei, irmão? Dentro do carro. Ensinei, irmão. Ensinei, eu. Vai pra tá desficiado? Com o Bruzão? Irmão, o rolo da é uma peiga, etc. Eu tô sem parceiro de quatro. Tamo sem acordar tarde, nós? Tamo sem acordar tarde? Isso, mano. Meio-dia, mano. É vergonha, mano. Dormi igual um venezinho recém-nascido. Caralho, mocha. Tamo sem sono, nós? Irmão, tu sabia que o cara acordar, tá? Sabia que o cara... Vai te f*****, irmão. Tô sem vista, eu. Tamo sem vista? Olha a vista. Os prédios, os prédios. Aí ali dá pra posar o helicóptero ali. É o heli pronto. Ali, ó, no coro azul. É o heli pronto, mano. O heli pronto, pose, pronto. Bom dia, boa noite e boa tarde. Dom Fernando! Eu sou o padre, Dom Fernando. Que é legal aqui, hein? Aqui eu sou... Aqui eu sou... Eu sou... Eu sou paulista, eu... Eu pedi o cara aí, me prestei o desodorante, mano. Esqueci o meu. Me tira, esqueci, não. Esse é o pior queixo do mundo, mano. Esqueci, não. Não tá ali na minha bolsa. É porque ele tá no meio das roupas. O cara vai tirar as roupas tudinho assim. É de seto, Zé, pai. É de seto. É a mesma coisa do cara chegar no restaurante. Aí, mano, paga o meu. Eu esqueci a carteira. Sei. Tamo sem barulho aqui, nós. Tamo sem barulho. Tamo sem barulho, nós. Ei, esse tecido aqui é massa. Vê esse tecido aqui. Acompanha hoje aí nos stories, viu? Que a resenha hoje vai comer desmola. Vai comer desmola, né? Que eu acho que eu nunca falei isso na vida, né? Mas... Mas sério mesmo, não faz isso, não. E mais não. Eu não conheci um não. Mas parece criança de 13 anos. Onde anda, é? Mas eu tô com fome. Mas eu tô com fome, é? Ele acaba aí com o meu. Mas eu tô com fome. Eu tô com uma lombriga aí nessa porra dessa barriga. Eu tô com fome, eu coloquei uma vez me grandão nesse tanto, mano. Você perguntou agora? Se o cara colocar o celular no modo avião e rebolar ele, será que ele voa dessa altura? Refrete. Refrete, mas dá tempo de pegar impulso, cara. Vai, joga aí tu. Então está. Caminhão ali, ó. Vai duas horas e tenta subir. E não consegue. Não tem força. Parece nóis. Tomou café não, viu? Nem almoço. É pior, mano. Aí estragou o trânsito, velho. Tá encalhado, tá encalhado. Tá encalhado, mano. Tá encalhado, mano. Vamos descer pra empurrar, vamos. Calha não, tem que reborar, mano. Dublar o caralho. Ele tá descendo mesmo porque não deu... Pai, é melhor dar ré, vai. Vem vindo. Vem vindo. Vem mais. Calma. A moto, a moto, macho. Vem cá, mano, aí. Não é isso? Macho, o negócio desigatou lá. Deixa eu ir lá ver lá porque o negócio rodou, viu, mano? Pera aí. Vê aqui se o menino tem uma chave de fenda. Meu patrão, ela viu cachorro grande, mas isso aqui não é um cachorro não. É um cavalo, mano. Que dia bacana, não? Macho, que dia é de excéteres. Que dia cinzento, hein? Ô, dia cinzento, meu amigo. Tu gostou? Ai, você não tá puta. Tá andando gostosinha. Quando eu tô com muita saudade de casa, eu procuro nordestinho em São Paulo. E é fácil achar. Por aqui em São Paulo é só fazer assim, ó. E aí, parceiro. Oi. Tá demorando, viu, Uber? Deixa eu ligar pra reclamar. Liguei pra reclamar. Oi. Não, é porque a gente tá... Você sabe que você mora no meu coração, né, meu parceiro? Não, mas você mora no meu coração muito maior, muito antes, cara. Vai lá, amor. Foi o gato. Tô sem amigo. Tô sem amigo. Tô sem amigo. Vai lá, foi o gato. Deixa que eu te levo pra conhecer o índice de novo. Vai lá. Ah, mas ele é foda. Nós vamos gravar meu clipe no outro ano. No fim do outro ano. É, babão. Rapidinho pra gravar a clipe ali, ó. Babão. Nunca me chamou pra gravar um clipe. Eu te amo, viu, meu mano? Aí, é. Se cuidei em qualquer coisa, menino. É nóis, meu mano. Dá mãozinha, é, ó. Vamos juntos. E aí, galera. A gente chegou aqui. A gente chegou aqui, tinha umas roupas aqui que... Não entendi, não. Acho que eu entregaram errado. E aí, macho, não amassa a roupa não, arrombado. E aí, macho, a mulher lavou direitinho, tu bota... E aí, galera. Mano, o que é que essas roupas, mano? As roupas aqui... As roupas da hora, Alec. Da hora, ó. E aí, mano, eu gostei desse blusão aí, mano. Eu gostei desse blusão aqui também. Liga aí, vamos ligar aí, perguntando se é... Rapaz, é raro, viu? Será que é presente de nós, pai? Estamos sem presente de nós? 19. Vai. Estamos ligando aqui, para saber. Rapaz, ao menos duas aqui eu fico. Porque essa aqui está... Essa aqui está foda, mano. Black Coche. Isso aqui é MD Chef, pai. Olha. A pessoa é alinhada, viu, Lec? Dona disso aqui. As roupazinhas... Top, Lec. Se tiver dono, vamos ficar. É isso mesmo. Por isso que a gente está ligando. Para saber se a gente pode ficar, entendeu? Tudo bom, Cristiano? Tudo, Cristiano. É, Cristiano, deixa eu te falar. Qual o nome do nosso aqui? 1307. Nós estamos aqui no quarto. Isso. Aí a gente entrou aqui, tinha umas roupas aqui em cima da cama. Que a lavanderia veio deixar e não é nossa. É, não é nossa essas roupas. O nome da lavanderia é... 307? 307. É. Confirma. 307. 5 acerta o nome da lavanderia. Tem umas roupas aqui. Umas roupas aqui. Uns blusão. Uns blusão, não é nosso não. Uns blusão e etc. Não, pode ser, lógico mesmo. Agora eu falei que se não tiver, não é para ficar. É, mas se não tiver, não é para ficar. Não tem besteira, não. Eu tenho uma aqui que eu gostei muito. Ah, você disse logo. Trazer isso para o nosso coração. Tudo bem, viu? Ih, Lecão. O macho está sem água aqui, ó. O macho está sem água aqui. Desenrola aí, vai lá. Te apresentei o índice, leque. O que tem a ver, mano? Agora eu vou voltar. Agora eu vou... Ei, apresentei o índice. Ei, para dar aí. Vai dar um... Vai não desenrolar água, não, para o parceiro. Macho, a água está enrolada. Não tem água enrolada, não, macho. Que é uma água que dorme com lençol. Me diz. Está fresquinho, né, mano? Eu te apresentei o brother, velho. Macho, eu vou desenrolar para todos. Eu vou desenrolar. Deixa comigo, galera. Ei, galera. Esse quarto aqui é o quarto do hype, mano. A gente está em São Paulo, mano. Aqui é hype. São Paulo é hype, mesmo. Cada um tem seu hype a merda. Negócio é entrosamento mesmo, velho. Macho, esse entrosamento aqui não tem igual não, né? E o clima aqui está da hora, mano. É uma igualdade que não tem tamanho, mano. O clima aqui está da hora, mano. Está muito foda o clima. O clima está foda, mano. Macho, que clima é o clima? Sente aí, ó. É doido. Olha o clima. Olha o clima. A gente postou mais cedo ali. Mostrou ali o L. Né? Aí o cara aqui. Ei, macho, ali é a record. Prefiro SBT. Ei, mano. Prefiro, mano. Prefiro. Macho, e eu prefiro o canal 48? Canal do Boi, é? Não, mano. Cor não. Olha aí, tu é, mano. Passa o teletubus lá, mano. Macho, que eu dou um peço no vale, mano. Inclusive, tu é... Vê o Dips e o Y, mano. Com esse cabelo aí. O Dips e o Y, mano. Te cremei, mano. E a morena? Ai, nada a ver, né, irmão? Nada a ver. O que tem a ver de falar da minha morena? Não, mano. Só perguntando mesmo. É, mano. Procura uma sua, que a minha... Ali é a minha. É o rato, mesmo. Cada um tem a morena que merece. E ela é a minha, só a minha, mano. Não falei nada. Tô falando nada. Sei que tá chorando aí sozinho, irmão. O que tem a ver de falar da morena? É, filho. É o que eu achei que a gente fosse amigo, né, velho? Tu não decorou ainda não? Te falei quatro vezes já, velho. 13 e 07, né? Isso, tá vendo? É só focar. A gente faz até tempo. A gente pediu pra trazer umas águas aqui. Falaram que ia trazer. E até agora. Nós estamos aqui com sede. O filho pedindo água. Vai, vai. Não, não, não. Vai, vai, mano. Vai, velho. Fala, 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 velho. Eu não consegui, não. Vai, macho. A mulher tá na linha, mano. Macho, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Esse cara não dá, mano. Ei, não dá, mano. Última vez, mano. Viu mais não. Ei, agora é sério, velho. Ei, agora não tem quem faça, velho. Não tem quem faça eu viajar contigo mais. Sério mesmo, moleque. Sério mesmo, velho. Não, sério mesmo. Sério mesmo. Agora, ponto sério. Vou até tentar parar de rir aqui, porque... Porque senão todo mundo acha que eu tô brincando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não fui. Não foi isso lá. Ei, mano. Agora. Agora. Ninguém. Aí, já dá pra sair morar. Vamos lá, vamos lá. Eu tô achando que a gente vai ser expulso daqui, velho. Não, vamos lá. Não, vou não, vou não. Não, vou não. Vou não, vou não. Vou conversar com o rapaz. Não, vou não. Vou não. Você fez a mera lá sozinha. Não, não. Não, não. A mulher... Não, não. Vai marrar aí o entrosamento? Não, tem nem o entrosamento, não. A gente é entrosado. Não, entrosado, não. Você faz suas metas, você assuma sozinha. Vou levar a tua pacote e seu tirinho. E aí? Bom. Acho que não dá, não, esse rapaz, não. Aí, ele desceu agora pra resolver o negócio das águas. E levou o cartão. Aí, desligou o ar. Desligou a luz. Desligou tudo. Tô morrendo de calor aqui, mocho. Macho, é sem querer, mano. Sem ele querer, ele faz as merdas, mocho. É uma criança, velho. Parece uma criança de 12 anos. Que eu tenho que ficar cuidando. É meu filho. É meu filho, esse menino aí. Olha. Pelo amor de Deus. Como é, mano? Não tem. Não tem o que, mano? Não tem o que? Macho, o cara falou que não tem mais nenhum funcionário. E a cozinha tá fechada já. Então, não tem. Aí, vamos ficar sem água aqui, não. Porra do hotel de luxo, mano. O que ele me sugeriu? Não sei, não tem como você pedir mais um cuidado, não. Algum aplicativo? Como é? Macho, eu não acredito, não, que a gente vai passar por essa, não, né? Macho, eu não descer lá no box de aí, não. Olha o derrubado do muro, mano. Não, pior, não. O cara, eu acredito, pô, né? O cara falou... Macho, eu não acredito, não. Ele sabe o que eu falei quando eu cheguei lá? Falei assim, mano. Aí, eu cheguei lá, o rino. Aí, o cara falou pra mim, o macho é danado, meu amigo é muito gaiado. Aí, não acredito, não. Foi eu, mano. Aí, é frieza, mano. Aí, é frieza, mano. É, o cara é obrigado a tomar água com gás. Mas o cara tá bebendo, é misto de rato, macho. É, não. Sabe o que é isso aí? Só o chorinho da coca. Sprite. Sprite, pronto. E derramando, aí raio não tem. Aí derramando, raio derreter toda a roupa, mas é gás. É ácido sulfúrico, velho. Ácido seriático. Ei, bora gravar um tente no Rio, bora? Bora gravar um tente no Rio? Bora, 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 bora. Bora? Mas pros histórias, pro YouTube, pra onde? Ou pro teu cozinho? Olha lá. Ei, meu mano, tu quer ser do hype, mano? Tem que seguir o caiuzinho pro breixinho, mano. Aí tu não é do hype, né, mano? Tem que ser da hora, mano. Que nem nós, mano. E aí, família? Tem que ser hype, mano. Tem que ser hype, mano. Mostra pro cara ser do hype. Mostra pra ele como é que quer ser hype pro breixo. Tem que ter cara da linha, mano. Mostra pro cara ser do hype, mano. Você tem que ter cara da linha, mano. O cara quer... Se o cara tiver a barriga assim, o cara é do hype. Se o cara tiver a barriga assim, o cara é do hype. Hype mesmo. Do hype torro, tá ligado? Tá ligado, mano? Tá ligado, família? Tá ligado, Vete? Eu acho que em Fortaleza tem muita galera hypeada. Acho não, mano. Macho é vibe, mano. Macho é dependendo da vibe, irmão. Não, eu tô em Fortaleza. Tu acha que tem umas galera muito hypeada? Macho tem muita gente hypeada em Fortaleza. Porque tem gente que não é hypeada que tá hypeando. Macho é vibe, mano. É momento de vibe, irmão. Caralho, momento de vibe, foi paia, viu, Lec? Cara, deu vergonha. Vambora, vambora. Vou trocar de quatro. Sério mesmo. Se aqui tiver... Cinco mil reação com esse foguinho aqui. No meu... Não, só no meu mesmo, né? Não se envolver contigo, não. Tu é mó paia. Se tiver cinco mil aqui, a gente grava um Tente Não Ria amanhã. Certo, é. Caralho, eu vou me ensinar aqui pra vocês agora. Como ser do hype? Primeiramente, você não começa logo no vídeo. Você aparece. Você é dentro, dentro do vídeo. Vem a vindo. Aí, ó. Aí é o hype, mano. Aí, aí, aí o primeiro passo. É o quê? Poxa. Não senti, mas não senti. Não falei do que... Não falei do que não, mano. Mas tu senti. Eu falei... Não foi que eu vi não, é rir, velho. Eu falei, faço o pinguim, mas vim. Tu olha pra... Aí, tu olha pra mim assim, mais... Não é pinguim, não, mano. Ah, não, mamãe. Põe a mão, que tem que ver a mão, mano. Como assim? Põe a mão, mano. Oi, 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 oi. É que tu fica happy, velho. O hype, né, men? Aí, ó. Yo, yo, man. E tu do narco vai ter um espanhol. Você não tem a vibração. Ei, macho, tá bom, velho. Sério mesmo, velho. Macho, meu... Tá bom, vai dormir, mano. Não, mas... Ai, meu Deus do céu. Macho nada, não. Mãe, eu vou tomar, mãe, mano. Mãe, eu sou o irmão Roupon, que eu quero aqui, mas... Eu quero aqui, eu quero aqui. Bom dia. Bom dia. Quase boa noite já, né, meu filho? Acordamos meio-dia, galera. Rapidinho foi almoço aqui. É porque a gente fecha a porra dessa cortina aqui, velho. E a gente perde o tempo. A gente foi dormir que horas? Duas horas? Era mais. Era uns três horas. Bicho toda da vida quer aumentar as coisas. Se não era pé de três, olha, irmão. Macho é porque a galera, a galera que... Tô dormindo primeiro, mano. Eu ainda fiquei mais duas horas mexendo de salvação aqui. A galera do hype dando três horas positivas é o hype, mano. É o hype, mano. Quem é do hype... Reage com o foguinho aí? Vocês que são do hype? É o momento de vibe. É o momento de vibe, irmão. Hoje é feras. Com muita chuva. Só assistindo os joguinhos aqui. Feras, quer nem saber disso. Se alimentando, comendo. Deitado o dia todinho. Feras. É, irmão. Faz tempo que eu não passo um domingozinho deitado. Sem fazer pôr nenhuma. Feras. Ainda mais, irmão, amigo, que tu gosta tanto. Quem? Eu. Teu parceirão aí? Nós estamos atrasados, mano. É, irmão. Você sabe que lá perto do... Nós estamos atrasados, irmão. Ei, irmão, é honrado, mano. É o momento de vibe, mano. Você curte os momentos. Estamos sem HDMI, nós? Não. Bote aí. Dois brown, irmão. Brown de porra. Ei, ei. Um bule de café. Um bulezinho de café. Custa, custa não, custa. Um bulezinho de café. Custa. É isso, Michel. Como eu falei, os dois times marcam bem. Mas vejo, neste começo, um pouco melhor. Não, eu não estou falando de valor, não. Eu estou falando de valor, não. Eu não estou dando o tempo para chegar aqui. E aí, Osirê? Já tocou o Bruno Inicino? Um bule de café, um bule de café. Um bulezinho de café. Colasso! Ei, Michel, tem um cafezinho não, hein? Tem como trazer um cafezinho para mim também, por favor? Você é foda, Michel. Você era parceira gerenta, essa porra aqui. É não, Michel. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou alavar ali, eu vou lhe dar cinco estrelas. Valeu. Good morning. Estou sem garçom, eu. Bota aqui, parceiro. Cafezinho. O braume. Obrigado aí, irmão. Próximo é o Fortaleza. Vamos junto. Estou sem barulho aqui, hein? Agradecer? Fala que eu estou mandando. Eu quero falar com ela também. Me ligou na cara, velho. Michel. Não liguei errado. Botei o cantar. Boa tarde, a dona Michel. É a dona Michel? Ah, cadê a Michel que me atendeu? No instante. Não, eu queria falar com a dona Michel. Tá. Tá bom. Veja ela aí, por favor. É outra mulher, minha doutora. Aí eu falei pra chamar Michel. Tu vai agradecer a comida? Não agradecer. Mas tu foi a que fez não, velho. E demorou, viu, Lec? Vai agradecer mesmo? Eu vou criticar, viu? Aquela é gente boa, mas que a comida tá demorando. O Lec Filipe vai esperar porque o time não tá na ficha dela. Opa, e a Michele? Ah, você não desviou. Ei, Michele. Ligando só pra agradecer, viu? Muito bom o Brown aqui, velho. Viu? E o cafezinho tá feras. Pergunta se ela tá sem hype. Ei, você é do hype? Não, você tem que ser do hype, Michele. Pra gente boa que nem você tem que ser do hype, viu? É, é momento de hype, Michele. Viu? É nóis, viu? Muito obrigado, viu? Diz aí, Caiozinho. Ei, galera. Tô feliz, galera. Olha. Falei com o homem aqui. Ô, meu compadre João Goso. Sou seu fã, meu mano. Marcado de conhecer aí pra gente tomar um cafezinho. Um abraço, meu mano. Deus te abençoe. Aí, ó. O homem respondeu. Papoca. Papoca. Satisfação, meu irmão. Tá doido esse cara. Eu sou fã desse cara, macho. Tu é doido. Você tem moral não, tu? Tá amigo do João Gomes? É, não. Não, não. Hã? Não, não. Ficou puto, galera. Tem calma. Meu mano, João Gomes. Ô, meu parceiro, cara. Satisfação. Vai lá, pô. Colocar. Passamos o dia trabalhando. O dia fazendo geral, né, pai? Agora nós vamos ali encontrar o nosso... Liv, hã, nã, 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 lã, nã, nã. É, ô, 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 ô. Tô, evitando esse gay, né? Que os atrasos já treme. Espiamar as muitas coisas todo dia. Não. Gingobel, Gingobel, Girol Oi, o Anselmo, o Anselmo Cló, Cló, sei que eu sou Gingobel, Gingobel, Gingobel Ei, pobrejo Oi Manda banha Tá me segurado a banha Quê? Quê? Ei, mano, menino lá Pega lima, comida Pega aí, pega aí, vai lá, mano Tô ocupado aqui, viado Pega aí, pega aí, mano Pobrejo Ei, pobrejo Pobrejo Ei, mano Pobrejo Saúde, mano Que? Mano, tá sem água quente, mano Molheleu o cabelo, eu fiz só me assiar Eu fiz só me assiar, mano Ei, mano, eu chorei Essa última sequência que eu postei, eu chorei, eu chorei, mano Tô dentro do banheiro Tô dentro do banheiro O que é, mano Mas o que? Ai, macho A água quente nem saiu Aí o cara Pega aí Ih, não pensei que chegou comida Ai, paboso Tem água quente não, mano Tá falando sério? Eu juro Eu molhei o cabelo Eu só me assiei, mano Macho, eu vou molhar só o moreno É mesmo Só o moreno Eu fiz só me assiar, mano Macho Sério, meu Assiste no teu Assiste no teu Macho, eu tô esperando que acabar as quatro Tem mais nada pra falar, macho Eu não, mano Que? Ei, mano Vem lá Pega aí, mano Comida Ei, mano Que é, mano? O cara ficou um pudim, velho De ver como não dá pra citar nada, né, velho Não, não Ei, mano Tem agonia, velho Quero entender o que é, mano Tem mais nada pra falar, mano Tem que esperar o finalzinho Aí, ó Cheguei com fome É porque tinha comido lá na casa do Winters E eu não comi Perguntei Falei Vou pedir um sanduco Mas vai querer Quero não Chega o meu M da metade Aí, ó Bateu a fome, mano Tu ficou me perturbando Eu ia dormir, mano Eu fiquei me perturbando, mano Pra tu ver O que é que eu sofro contigo Toda viagem Toda viagem É assim? Toda viagem Só fiz Hã? É isso? Não Isso o que, mano? Tá aí, ó Acabou de pedir mais um Pra recompor A minha metade Vai demorar mais 40 minutos Pra chegar Vai dormir, não, viu? Botar aqui um Jogozinho aqui Jogo bom Vai dormir, não Vai dormir, não Até o sanduco chegar Você que vai pegar É, vai dormir, né? Tá aí Você não vai dormir, meu filho Dá pra tu ver Vai comer, vai comer Vai comer Acabou de dizer que não quer mais, não Vai estragar Vai comer Me fez, me fez Olha aí, ó Tirou as tomates Tudinha, as tomates Tirou as tomates Tudinha da metade do bicho, ó Aí comeu só isso aqui Agora não vai comer Vai comer todinha Vai comer todinha Ai Vai comer a soia, não? Tô Do seu carrinho Mimado, meu chão Por isso que é assim Tô rindo, não, meu chão Tô rindo, não Mimado, velho Ei, mas Sério mesmo Tudo bem mais não, tu Tô rindo, não, meu chão Tô rindo, não, sou, não, meu Bom dia Boa tarde, né Acabei de descer ali Pra dar uma caminhada Né Pegar um pouquinho de sol Aí eu percebi que tava todo mundo Me olhando estranho, velho Aí depois eu lembrei Que eu tava com um chordinho assim Quem quer respeitar um cara Com 30 anos Com um chordinho assim Achei complicado, né, irmão Ou é porque eu tô sem cueca Ela tá me dando palaçada Eu não sei Fica aí a dúvida Tá aí, mãe Pensou que fosse serviço de... De serviço de... Uma vez que eu fiquei com medo Que me assustava A vida não foi Se assustar com... Com o que, irmão? Tu quer me assustar Se fosse tu Batendo Tu ia assustar Ei, chegou o almoço? Chegou não, irmão Não acho que não Ih, mas a galera fica depressiva Quando a gente não posta histórico Os caras aqui Cadê histórico? Cadê histórico? Não consigo viver Sem ter histórico Aqui, ó O cara comentou aqui, ó Aí tem que esperar As quatro histórias Tem que esperar as quatro histórias, irmão Tô sem assunto Já acabei o assunto já O que eu tinha pra falar Já falei há muito tempo, né Porque eu nem tinha Porque tu chegou aí batendo e tal Nem o meu assunto eu tinha Oito segundos Dia bom Dia bom Eu tô sem dia Isso aí, mano O cara Peço pro cara fazer uma fezinha Vem na vida O cara pede meu almoço Eu desço lá embaixo Desço lá embaixo é foda Eu desço Pra dar uma caminhada Quando eu chego, macho O cara botou Doritos no meu prato, velho Doritos, mano Doritos, velho Isso aqui eu não pedi Nem isso aqui Que eu sou fita Errou, irmão Foi eu não, irmão Irmão? Mas não foi eu Foi eu pedir certo agora, rapaz Qual foi o que tu pediu? Pega o guardaço Eu vou dizer agora, irmão Como eu já decorei o seu almoço Você, você Vai me confirmando Você com medalhão Filé mignon Ok Mal passado Ok Molhos Molhos a caparras Ok Ok Arroz Palmontese Quem, mano Pior Montese Pronto É porque eu lembro de uma mina lá do Montese Ok E... E... Purei Purei Ok Agora venha ver Tem alguma coisa a ver aqui Acaba mandando um baião Salgado no... Peraí, mano Com medo do histórico Alarga um peido, velho Peraí, velho Não tem jeito nem em cima da comida, velho Que a gente vai devolver, velho Por isso que eu entendi Que tu não quer comer Ah, tá morto Ah, tá morto Mas vi você Meu filho Que peido Pôde de uma porra, velho Olha aí, mano Botou feio na caixa, mano Ô peito pra render, meu patrão Técnica Tu vai ficar assim, ó O ponto do seu nariz é incapaz De sentir o cheiro Fala o pinguim Fala o pinguim Que pinguim o que, duido? E o pior, mano E o pior que eu faço, mano Entrosado Que tu já sabe o que é o pinguim, mano Fala o pinguim Só pra escrotar aí, mano Pinguim Fala o pinguim andando Fala o gofinho, gofinho O mais novinho Ou? O mais velho, mais velho O novinho agora, como é? Que ainda tá aprendendo Sou bom, irmão Opa, Cristiane Tudo bom? Cristiane Cristiane Manda um abraço pra Cristiane Tem como você me passar aí Manda um abraço pra Cristiane Meu amigo tá mandando um abraço, Cristiane E aí, Cristiane É porque é o seguinte A gente fez um pedido aqui no restaurante Entendeu? Entendeu? E a gente custou muito Pra chegar aqui no quarto Demorou vários tempos E aí Veio o pedido errado Acredito, errado, Cristiane E é melhor vir logo Que o sorvete tá virando sopa Não veio certo Fale É melhor vir logo Que o sorvete tá virando sopa Porque o sorvete tá pedindo socorro O sorvete Tá virando sopa Não atende, Cristiane Até quando eu ligo pra vocês É duas horas pra atender Desabafou, desabafou A gente tá aqui A hora de tentar falar com vocês Diga que eu tô retirando meu abraço Tô retirando meu abraço O meu amigo que retirou o abraço dele agora E aí, o que a gente vai fazer, Cristiane? Fala, mojo É rápido pra esperar Eu tô nervoso, senhor Ih, eu que desabafei Esperando por notícia E tu não fala nada, irmão Viu que eu desabafei? Desabaei Desabaei, gostei Desabafou, meu irmão Fazendo até o que eu queria falar Ela pergunta o nome dela no final Como é mesmo que ela falou? Cristiane Cristiane Abraço aí pra todos vocês Que se chamam Cristiane Compartilha esse story Pra sua amiga Que se chama Cristiane Pode ser Cristiana também Cris Cristiano, tá bem? Cristiano Cristiano Ronaldo CR7 Não, CR7 mande não Não Pronto, mano do Cristiano Isso, Cristiano 307 307 Oi? Oi? Não, não diga não Faça essa cara não O que foi? Show Aí eu espero Ou vocês vão me retornar? Show Pode ligar, né? Diga que eu tô mandando um abraço Pra Cristiane Show Meu nome é Caio Diga, diga Valeu Cadê isso? Não é abraço, mano Não é abraço, velho Não é assim não, irmão Tu viu, não? Ninguém Eu tenho uma teoria Aqui ela virou o som pra já, viu? Ela virou o som pra já, viu? Aqui, ó Tem uma teoria, ó Marcamos ontem Um encronto Com a Michelle A Michelle A gente não foi Isso aqui foi ela aqui Que mandou errado Foi Foi Sim, é gente boa Mas ficou com o coração ferido, irmão Você viu, Javi O tanto de mulher Que é gente boa Que quando tá com o coração ferido Ela levou um bolo, né? Levou um bolo, mano Levou um bolo E mandou uma sopa pra nós aí, ó Aí Virou a sopa, mano Isso aí vai dar medo Botou um chilito aí, velho Botou um chilito, moleque Botou um chilito, meu almoço Um chilito, mano Tá mole, Raul, chilito Mas será que isso aqui Não é o meu mesmo Que tu errou, moleque? Não, eu não errei, não Vamos checar Pega o Tá acabando já aqui, pô Seguinte Demoraram demais Ih, macho A comida já tá gelada, mano Vamos comer Vai comer não, meu Vou Vai comer Vai comer não Vou Aí O problema é deles Eles vão pagar pelo Pelo Macho, é porque a gente tá também Falando que os caras demoram Que os caras saem na de plente Mas é porque tu já viu o tamanho do hotel? Não, mano Tem essa, não Tem, mãe É muita coisa, mano Vamos, vamos, né Não vamos desrespeitar o trabalho dos outros, não Se você falar da puta Não tem jeito, não Sério mesmo Macho, acabou de falar Ei, mano Passei duas horas Irmão, vamos pedir nosso almoço Não, não tô com fome, não Tô com fome, não Eu não tô com fome, não Irmão, peça Demora 40 minutos Não, não tô com fome, não Você tem agora pra comer? Vou pedir o meu Macho O meu é o quê, mano? Tu toda a vida faz Ai, dimitir meu dedo, macho Dimitir meu dedo Dimitir meu dedo Dimitir meu dedo Fala sério, sério Aí, ó Puta que pariu, macho Agora eu vou ficar igual cremosinha Caralho, me cuspi, Lec Me cuspi, Lec Me cuspi, Lec Eca, mano Eca, mano Sai fora, sai fora Isso aí é pá Ai, turu Galera, comi tudo Deixei só o xilito Tem que ligar pra reclamar, mano Sério mesmo Tem que ligar pra reclamar, mano Macho, imagina aí Vamos supor que aqui não fosse com a comida de verdade Não Do tempo que tu gravou Que a mulher disse Que ia passar o telefonema pra eles Pra poder resolver Tentar resolver E ainda ia tá aqui, ó Comida Tá aqui, ó Viu ninguém, mano Não viu ninguém E falaram que ia ligar pro nosso quarto Tá aí, ó Nem tocou o telefone Até agora Aí você não tivesse esperado que eu tivesse comido Macho, eu tô puto, mano Sério mesmo Eu tô rindo, mas eu tô puto, mano Macho, isso aí não se faz por nenhum ser humano não A gente tá sendo tratado igual os cachorros, mano Vou ligar, mano Vou ligar se você atendeu só os cachorros, mano Sério mesmo Não, faço não Não faço não Sério mesmo Faço não A gente nunca mais veio pra cá, mano Tô nele aí, meu porra A gente tava pra um hotel desse, mano Que é isso, cara Cadê a humildade daqui? Não, não, não Não ajeitar, né? Falou que ia me retornar Eu comi essa comida aqui mesmo E aí meu amigo Meu amigo acabou comendo a comida que nem era dele mesmo Porque ele tava com fome Pois é, pois não ligaram Se não eu estivesse esperando até agora Meu amigo já morreu já Eu ainda tenho meia hora pra morrer, irmão Não ligou Não ligou Tá puto Aí meu amigo Com a comida aqui Eu tô ligado Não, não sei Não sei falar Ah, eu acho Não, não, viu, irmão Fala, filha da puta Ah, então tá Tá mandando nós embora, então Que, irmão? A gente vai ser expulso? Que a gente tinha que ficar aqui até dia vinte e três Que era o certo Isso Pronto Aí Do nada tão mandando a gente embora Pronto Aí quem reservou o hotel pra nós foi o Instituto Nunes, entendeu? E ele disse que ia ligar pra poder adiar a nossa data aqui no hotel Pra prorrogar, isso Isso Exatamente Entendeu? Só que assim Não, é só nós dois mesmo Só isso É Só que Aqui é muito bom Não tem o que reclamar Só que a gente liga Não atende a gente Demora muito pra atender a gente E aí agora aconteceu isso Se meu amigo não tivesse a comida Comido A comida que não era dele Que a comida viu errada Ele te dava fome aqui ainda A gente vai resolver isso agora, viu? Vamos ligar aqui pro índice aqui E vamos resolver isso agora Não, não sei Como é, como é Macho, vamos sair Vamos pra algum campo Esparecer a cabeça Porque macho Sério mesmo Se eu descer lá embaixo Eu faço um barraco branco Que é isso, irmão? Macho, eu sou da Macho, eu sou da Tem que manter a classe certa Macho, eu sou da favela, irmão Eu sou da favela O meu instinto é esse Não, não já suja o nome da favela aqui Nem todo mundo da favela desse jeito aí não Você não Você é revoltado Porque Porque se fosse a gente fazendo isso com eles Eles vinha atrás De resolver Eu tô querendo resolver, mano Aí Aí a comida não fosse tua Tá aqui ainda, mano E tu com fome ainda Macho, eu tô puto, mano Que ninguém Falaram que ia ligar pra nós O telefone não tocou E a mulher ainda disse o quê? Não, ela ligou sim Ligou? O telefone não tocou, Caio? Não Nenhum momento eu ouviu Nenhum momento, mano Nenhum momento eu ouviu Aí, aí como é que o cara não fica puto? Macho, dá raro, Beto Não é de graça não A gente tá pagando, mano Você quer ir tá pagando Não é de graça não, mano Aí uma vezinha Não merece não Uma vezinha Ser feliz Aí o cara fica Estressado Nunca fica estressado Tem carro, mano Olha a frieza Como é? Michele atendendo O braume E o sorvete que veio Foi cortesia da Michele Olha aí, macho Tá vendo, velho? Frieza, Michele Sem dizer Sem tu dizer também Mesmo um bilhetezinho A gente achando que tinha vindo errado A Michela Mandou de presente pra nós Tá vendo aí, né? A gente achou que o pedido tava errado Que eu não tinha pedido sorvete Ah, e o chilito que botou em cima da comida Foi tudo, tá vendo? É, isso aí ninguém pediu Isso aí não é coisa que se faz Botaram um chilito em cima da comida Botaram doritos, doritos Doritos, Michel Doritos, pra ele botar pra mim Na plantazinha Ah, tava boa a comida, cara Tava muito boa Meu amigo, até tá mandando um abraço pra você Eu mandei não, mas diga que eu tô mandando mesmo É, outro, ele mandou outro Mandou outro, era Aonde? Mandou aonde? O abraço era aonde? Normal, ela disse E o cheiro? Tá dizendo pescoço? É só cheiroso Aqui, ó Cheiroso, ele não usa o pé como da... Victor Cigues Vai de macho Vai de macho E o man? Michel é fera de macho Macho Ela falou assim, ó Receberam o Brownian Aí eu, lógico que recebemos Só que eu não pedi Brownian Aí ela, não O Brownian e o sorvete Foi cortesia minha Olha aí, macho Na hora que tu começou Na hora que tu falou Acredita, não Eu já saquei Ei, mano, a Michelle é Volta aí, né, irmão Ei, mano, Michelle Michelle, tamo junto, viu, Michelle Diz aí, se a Michelle não merece Merece uma recompensa Eu vou lá dar recompensa pra Michelle Ei, mano, Michelle Pode ser uma mulher casada Não, pode ser um abraço, né Vou fazer um abraço pra tu Vou fazer um abraço Não, tem a calma Não, deixa comigo aí Eu vou chegar aí, Michelle Você é solteira Você é casada E etc Pronto Ela é solteira Você é solteira Meu filho Aí não, chega dentro Não, nós não Não, você Ai, você não pode, não Eu tenho a minha morena já Tô satisfeito Não, não, você É, foi tão pronto Ela manda um brownie todo dia, meu filho Aí o negócio na neta Ai, filho de rapariga Cabela da vida, cheguei, mano Pegando a cabela da minha pera Bicha é doido E eu, meu Ei, galera Ei, saiu o cabelo de ovo aí Peguei pra galera dar uma moral lá, velho Cabelo de ovo Ei, galera Vamos dar uma moralzinha pro cabelo de ovo Meu parceiro aí Vou até seguir no Instagram Que ele tinha me pedido Eu não sei o que não, tá ligado, né Não, eu não sei o que não Mas acompanha o ISM Porque o cabelo de ovo é hype, man Ei, o cabelo de ovo é hype O cabelo de ovo é hype, man Sente a vibração Sente, 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 sente Pobreito Eu acho que eu tenho certeza Que quando a gente for embora Eu acho que a galera desse hotel Vai soltar fogo, zé Tu acha? Vai, vai, vai Eu acho pior que ainda nem perto do banheiro Tá nada Tá nada Você não tá perfeito, mano, não Você Mas se a gente liga pra pedir as coisas A gente tá pagando, mano Não é de graça, não Porque que eles não vão ganhar dinheiro não com nós Estão ganhando dinheiro não com nós, não Reflete aí Reflete, não Reflete, agora eu reflete mesmo Não, é verdade Ele tá ligando pra pedir as coisas Mas a gente vai pagar Não é de graça Mas você tá perreando Desde o primeiro dia que você chegou, irmão Mas os pessoal daqui Ei, galera Ele não tem nada pra fazer Ele vai ligar Vou ligar aqui Não tem nada pra fazer Ele vai ligar Os pessoal daqui é bem-humorado, mano Não, só a Michela A Michela é gente boa A Michela é gente boa Ah, se todo atendente fosse igual a Michela A Michela ultrapassou o limite da... Daqui pra terça-feira Daqui pra amanhã, no caso A gente vai lá conhecer a Michela Vamos De novo, galera De novo, velho Machado Ei, mano Não, tá bom, leque Tá bom, mano Tá perreando muito, pô Dá uma voltazinha em sampa agora, né Aproveitar Só tem esses moleque, mano Ah, mas não Porque na rede Todo dia eu já Bicho prego já na cabeça, velho Engraçado, engraçado, pô Trasamento, homem Já gafa Que rapariga Meu filho Não Sério mesmo Sério mesmo Meu filho Que vesfinha é aquela ali, né Sério mesmo O carro do ROG6 lá atrás Macho Olha isso aqui, velho Tu é doido, né Esses aqui também são legazinhos Resta essa vesfinha aqui, meu patrão Ei, macho Eu nunca peguei um carro desse aqui Nem no GTA, meu patrão Eu tenho medo de pegar, macho Caralho Que foda, velho Estamos sem ferrar Nós City Open Chegou, velho Fala Eu tô sem porta, eu Eu tô sem carro Quem abre sozinha a porta, eu Ei Ei, Avni Ei, Avni Isso já é o dinheiro do lado de coração, é Chegou o ECAD Chegou o ECAD Graças a Deus Obrigado, senhor Ô, aú Pra dar dinheiro, meu patrão Ei, Avni Mas como é que eu faço pra me vestir assim, hein, irmão? Quem que tá te vestindo? Meu filho Sou eu Que pegada é É não, tu só sai assim, capitão Eu botei a calça, eu sou de carro do frio, pô Rapaz, primeira vez, inclusive, que eu vejo tu de calça Caralho, viu, Avni Joga a responsa pro pai Cama da pete, não foge da luta Joga no peito do pai O moleirão vai ter que jogar louco Se a vida é difícil, é difícil, é um prédio Pra tudo tem jeito, tipo na chinelo Pega e volta Então, ei, cadê tu, moço? Aparece aí Eu tô sem amigo, é o que senta com força? Eu tô sem amigo, é o que mete a louca, é o Não é comer o negócio aí, hein Como ele, tá o quê? Aí tem que ir junto, moço Cuidado, que o aú aí é mais embaixo, menino Não acredito não, mano Tá comendo só arroz, irmão Cara, é humilde mesmo, viu Se contenta com pouco Tem a carne mais cara do mundo Ele tá comendo só arroz É isso mesmo Bom dia Tava no banho aqui, o pobrecho mandou eu sair, ó Surpresa Ó, Michele Bora, Michele, dá um dião pra galera aí, Michele Sai do bem, pobrecho Essa é a Michele, galera Ei, pobrechinho tem moral, viu, pobrechinho Nenhum hotel você consegue tomar café depois das 10 Aí, ó Quase uma hora da tarde, o meu vizinho rolou com quem? Michela Ei, mano, eu me transo logo com alguma pessoa da accepção Aí, ó A Michele se transo Aí, oi, cafézinho da manhã na hora, vou desenrolar aqui pra vocês E outra coisa, a gente ia embora hoje A gente era pra estar saindo agora nas pressas pro aeroporto Vamos ficar mais um dia porque hoje a gente vai fazer um negócio irado aqui em São Paulo Vamos ficar mais um dia Vou dizer, vou dizer Não, diga não A gente vai pro aeroporto Diga não, diga não A gente vai pro aeroporto Esquece, assiste, assiste as histórias e acompanha E aí, galera, vocês estão de boa? Tá Eu estou de boa, estou tranquilo Está de boa, Caio? Acho que eu estou tranquilo Eu estou com aquele negócio da Polichop de fazer o... Está de bom, isso? Aqui... o ABS Estou, está bom Acho que minha junta está cliqueada, mas eu estou de boa Mas eu estou tranquilo aqui Estou demais Tem um hype aqui, veja Lla, 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 lla... Aí, tirou o casaco? Está quente Está quente, não está? Tá, agora tá parecido com o Fataleza, não tá? Agora tá na pegada, não tá? Agora tá hype, não tá, men? Agora eu tô vozão, não tô? Agora tu tá vozão, né? E aí, Caio, vai mais uma vezinha, mano Tá bom, mano Mas por favor, mano Tá enchendo o saco isso aí Não, aí, claro, mano, por favor, mano Só mais essa vez, mano, por favor, mano Yo, man, eu sou do hype, man Eu sou do hype Sente a fribação Vai lá tanto que tu vai ficar puto Foi mal, foi mal É o que eu quero dar, mano Foi mal TDAH, irmão, TDAH Vai, vai, foi mal Não, vou fazer não Vai só mais uma vez, mano Só mais uma Eu juro que eu não atrapalho, vai Galera, o meu parceiro Júlio É aquele lá da facada Foi mal Ei, mano Ei, mano Na ferramenta de trabalho, hein, irmão Vai, 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 vai Não, mano Vai, velho Eu fui em mim Deixa eu trabalhar, hein, irmão Bora, trabalha Galera, eu já falei pra vocês Você gosta de carinho, né? Você gosta de carinho no sol, né? Tomando sol aqui de boa Vitamina D Hum, que delícia Que delícia Eu gostei de negócio aqui demais Tô assistindo o jogo aqui de CR7 Aí, piscou a bolinha Gol do Bahia de Munique Aí, na minha mente Lewandowski Com certeza Aí, o André Reni Adivinha como foi o gol do Lewandowski Aí, na minha mente Bicicleta Aí, ele, bicicleta Macho, eu respiro Champions Eu respiro essa competição aí, macho Eu era batalha jogando aí, macho E CR7 tem set Tem set, ó CR sorte CR sorte CR7 tem sorte Que aqui não tem secador Senão já tava ligado aqui Rombando CR sorte Por acaso, tu tem um secador aí Seca assim, né? Tu seca É que eu tô afim de secar o CR7 Tem não, secador não? Tá sem gol Tá sem gol o Leva O Leva tá sem gol o Leva Aí é hype, viu, mano? Aí, ó o hype, viu, mano? Aí, ó Eu fui descer aqui pra pegar comida Antes de eu descer, eu falei Manel Vou descer Vai sair gol E do CR7 Eu desci Saiu gol de quem, mano? CR7 Tem condição, mano Respiro Respiro Champions Não dá, men Tem condição, não Esse rapaz não Não tem condição, não Esquece Esquece Olha aí, bicho Olha aí, bicho Esquece Tá ajeita? Hype, hype Tá ajeita, mano Vai bater aí, a foto aí Hã? Vai bater a foto aí Não, dentro Dentro da lixeira É não? Mano, mas Vai, mano Vai Hype, hype Olha aí, que foto fora Isso Olha esse chute, papai Eu tô sem curva, eu Meu filho Mas eu tô no momento Da minha vibe Ah, tá no momento de vibe Não, tô no momento de vibe Tô no momento da minha vibe Mas no momento eu tô quieto aqui na minha Eu tô com a vibe só pra mim, mano Não quer dividir com ninguém, mano Tô de boa A vibe só meio que Guardada Desespero, galera Vai ver o jogo Não, eu vou pro jogo aqui Precisa do comprovante Das vacinas Aí ele não sabe fazer não No aplicativo Ele tem que pedir a foto Mônica, eu tô em São Paulo Olha, tá em São Paulo Nunca vi em São Paulo Aí vê, né? Negócio da maromba É, galera É como aquela Velha frase Que o Cara do rap diz, né? Joga esse Mustang preto Na minha garagem Hã? É, galera É como aquela Velha frase Que o Cara do rap Diz, né? Joga esse Mustang preto Na minha garagem Hã? Tô sem blusa, eu? Sem combinar Com a chineira, eu? Tô sem blusa, eu? Marcha Sem transato Comigo mesmo Oi, galera Hoje tem Palmeiras E Atlético Ali é o Allianz Parque Daqui a pouco A gente poderia Tá lá, né? Vou ligar pro Hulk E aí Vai dar bom ou não? Por quê? Ele não riu não, mano Por isso, hein? Não, não, não É sério Mãe E aí, irmão? Vai dar bom ou não? Ele vai dar certo ou não? Vou pedir não Não tem essas manhã Não tem pedir não, mano Ei, meu Oi, irmão Tem umas caras não De pedir o Hulk É sério Tem o nome É, irmão, pede Ih, irmão, o cara É teu pro Hulk Mas tu é teu amigão, mano Não, não, não Mas nem essas amizades todas, não Ih, irmão, mas tu tem que pedir Como é que não? Tem que ser os camaradas Eu não tenho essa cara de pau, não Mas eu conheço alguém Que tem uma cara de pau Suficiente pra poder pedir o Hulk Já sei quem é Pode chamar? Pode chamar Alô? E dois, dois, dois E aí, Hulk Beleza? Beleza? E aí, beleza Jogou o Gabigol? Não Ih, matar Não, não Ei, Hulk, cadê o Camarote, camarote Tem um camarote, Hulk, pra nós Carozinho Profissional Carozinho Pobrechinho O cabelo de ovo E o menino Catatau Tinha ouvido do menino Tem? Vai dar certo? Vai dar certo, né? Pronto, hein, Hulk Eu assisti o filme tudinho Mas da Liga da Justiça E aí, mano Doido, é beleza É um do filme, não É, não Do filme, não O jogador, né? E aí, jogador Pissional, mano Pissional, eu Beleza Vai dar Vai dar certo Só falar com o Claudio O Claudio O ingresso hoje foi patrocinado pelo Clube Fute E o menino Catatau Tinha ouvido do menino Tem? Vai dar certo? Vai dar certo, né? O cara que vai mandar depois um presente pra ele Pronto, hein, Hulk Eu assisti o filme tudinho Mas da Liga da Justiça E aí, mano Doido, é beleza É um do filme, não É não, do filme, não O jogador, né? E aí, jogador Pissional, mano Pissional, eu Beleza Vai dar Vai dar certo Só falar com o Claudio lá, né? O Claudio O ingresso hoje foi patrocinado pelo Clube Fute O jogador, né? E aí, jogador Pissional, mano Pissional, eu Beleza Vai dar Vai dar certo É só falar com o Claudio lá, né? O Claudio O ingresso hoje foi patrocinado pelo Clube Fute Dá ruim? Dá não Por quê? Dá ruim? Dá não Eu tô de preto e branco, mano Vai, mano Vai, se filma Qual é o problema? E assim, mano Cabelozão C12 aqui Olá, rapazes Tá chapéu? Uhum Ah, que gatão Tá sem visto, calzinho? Calzinho do peixe cru, aí? Olha junto, aí Profissional Aí, tá sem visto, homo Aí é hype Aí é hype, viu, irmão? Aí é hype Oferecimento Clube Fute Clube Fute, viu, pai? Clube Fute, aí Tá jogando tudo Batezinho Camarote desse, pai Tinha que ser Tamo sem camarote Ó o pobrezinho, palmeira Ei Ei, a Eu nunca vi nem tu chutando uma bola Falando de futebol Tu joga mesmo, tu É, pera, mano, me garanto É doido, é Tô fila um compasso Vamos ver, só pra comer, velho Ó, chegou ele, tá Tô com fome, tô com fome Tô com fome, tá com fome Tá 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 com fome, não cai O cara nem chama a gente Tô com fome Tô com o segundo, irmão Tô com o segundo, irmão Tô com o segundo, irmão Tô com o palmeiras Ele Atleta, atleta, atleta A mulher tá vendo aqui A mulher vai falar, a mulher vai falar ali Desculpa, moço Desculpa O jogo rolando aqui E o rapaz tem 20 minutos No mínimo que ele tenta aprender Comer com os pãozinhos aqui, ó Como é que é o nome dos pãozinhos? Machiche Machiche, machiche, machiche Cadê comigo, apresenta? Ah, não, não Apresenta não? Ixi Nem com o piloto do sangue, né? O que é que ele tá fazendo aí, moço? Pelo amor de Deus, velho Isso é um animal, mano Isso é um privato, moço Valeu, cremosinho Valeu, cremosinho O Hulk deixou o dele, viu? E o... Mandou o jogo, moço Fim de jogo Dois a dois Dois a dois Primeiro atletico Caraca, libertadores Inventadores Acabou o jogo Vim mandando Do ladinho aqui da casa do homem Eita, só peço Porque tu já tá velho Cansei, cansei Vamos ver já É isso, cara Vamos pegar as malas aqui E partir o hotel Do lado de Congonhas ali Pra poder pegar o voo Aqui, irmão Eu sei, irmão Mas tu não sabe o nome dos quatro TeraTub Tick Wheebs Lala Pou Esqueci um Tartaruga Nijo Os quatro Donatello Rafael Leonardo E... Donatello Donatello Esqueci um Esqueci um Angelo Mexe split E mexe split Vamos embora, mano Vamos ir pro hotel agora Ai, filho de rapa Ei, mano Sério mesmo Vai levar, meu, velho Não, vai começar a levar, velho Sério mesmo Aí, ó Mexeu, vem Bota o braço Mexeu Eita, macho Eu vou ter que segurar As quatro histórias Tem mais nada pra falar, mano Abre aqui, irmão Eu tenho mais nada pra falar, moleque Sério mesmo Olha, macho aí Vamos parar com essa brincadeira de bater, viu, velho Sério mesmo Sério mesmo, hein Calma, trinta O que foi? Hum? O que foi? Macho, eu não tenho nada pra falar, né Porque eu só quis apertar mesmo Agora vai ter que ficar os quatro É Não tenho nada pra falar, velho Macho, eu não tô bem, então, não, mano Tô em branco Ah, vai ficar aí, macho Cê sabe Quando eu boto o dedo, meu filho Tchau Quatro histórias sem fazer nada, mano Quem que faz isso, tu falou? Hã? Tu falou que é alguém que faz isso Quem? Alguém segura os quatro e... Rai-se embora Não, não falei nada, não Falou, você falou, onda É igual a não sei quem Quem foi? Quem foi? Você falou Diga, diga aí Adivita Olha, chegou o nosso Uber Vou ter que segurar os quatro, velho Tem que entrar no Uber desse jeito aqui Não É, macho, é a regra, mano E eu não sei nem se é esse aí mesmo Não deve ser esse aí mesmo Olha aí, ó Opa Isso Aqui, ó Não tenho mais nada pra falar, velho Chegou o Uber, tá aí, ó Tem que segurar, olha aí, ó Pronto Agora, mano Aqui uma moto vindo em Fortaleza É, meu filho É, Deus do céu Mas me ajuda aqui, você entra Último dia, né, paizinho Indo embora A gente tinha que ser agraciado com essa vista aí Que vista, hein, pai É, Deus do céu Que vista é essa, hein, pai Bom dia, galera Que vista é essa, hein, pai Vista pradão E aí, parceiro Resumezinho da viagem É bom? Positivo? Lógico, né Só o estado positivo aí Graças a Deus a gente Fiz uma boa viagem Aproveitamos bastante, né Aproveitamos vários dias Aproveitamos muito do hotel Conhecemos uma pessoa brilhante Uma pessoa amorosa Uma pessoa, gente boa, né Ah, me conheci, né Michelle Michelle Achei que tá falando do índice Não, o índice O índice é uma pessoa incrível, né O índice é magnífico Magnitude Magnitude Já conheci ele, já Só que eu não tinha ficado Um tempo assim com ele, né Nunca tinha ficado com ele, né Ficou agora, primeira vez Beija bem o ombro Então, a pinta dele Pintona grande, né Pintona toda tatuada, né Agradecer aí a galera aí Agradecer o índice aí Pela estadia Agradecer o João Vitor aí O pessoal do Clube Fute Catatau Nos proporcionou Um jogo bacana Atleta e Palmeiras A gente tava assim, camarote, nós Sem vídeo, né É Mas tu prefere ele ou o cremãozinho? Você é louco, não dá pra escolher não Os dois é figura demais Que história, mano Ele gosta de fazer briga Ei, mano Para viajar é bom Mas voltar pra casa Mas aí É bom demais, né, mano É a melhor vibe que o cara Tá assistindo essa vibe toda E aí, irmão Mudançazinha de clima Mudançazinha de clima Daquele jeito, né Como é que você tá aqui, mano Se sentindo bem Não é possível Eu sou problema no início, né Aí, ó Carrozinho da S10 Essa vibe É, tudo, mano Vibe, vibe de Fortaleza É a melhor Tem, olha aí, ó Vamos, tá certo com a música? Vamos, tá certo? Ok Bota esse Mustang em preto Na minha garagem É inglês, irmão Tá também aqui no aeroporto Também aqui no aeroporto de Fortaleza Também o carrozinho tá indo me deixar em casa E aí, certo? Trouxe um presente pra vocês É, né? É, né? Ihhh Tu pediu, né? Eu que pedi Abrei, abrii Abrei, abrii Meu Deus Dona Fernanda É pra tu, filha É nosso E pra mim, pra Nanda Não é? Obrigada Leilei Gente, que chique Dona Fernanda Um presente do seu, o quê? Do seu outro filho Beijo, Patricina Dá Aê Obrigada Livrozinho aí já tá na pré-venda, viu? Arrasou Muito bom Vou ler tudo, né? Primeiro, primeiro Você é primeiro Porque eu Tudo bem, tudo bem Eu me garanto Leu logo tudo, né? Obrigado, viu, hein? Valeu Valeu Abre, abre Tem um negocinho pra tu Olha aí, né? É que é o nome A livro do cara é uma A livro do cara é uma